Essa ambulância do SAMU, que está acabando de chegar aqui no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, veio da cidade de Pitimburgo. Na rua João Maurício, aconteceu vários disparos de arma de fogo. E o Willian Rodrigues de Santana, de 34 anos, foi atingido com três disparos. Ele é conhecido na cidade como Lula. Tem um irmão, que é presidiário, está no Roge, que tem o vulgo de Me Esqueça. Ele foi atingido com três disparos. O pessoal do SAMU foi até a cidade, fez o socorro. E nós conversamos com o médico que trouxe o Willian aqui para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, o doutor Matheus. Como o senhor encontrou lá o paciente, o Willian, e como ele está agora após chegar aqui no Hospital de Trauma? Não, lá ele foi encontrado em choque, choque polvolemico. A pressão estava baixa, estava 9 por 6. Nós fizemos volume no caminho, no decorrer da transferência do paciente até o Hospital de Trauma. E ao chegar aqui, ele foi recuperando, foi voltando bem, respondendo bem ao volume, ao soro, que foi feito em todo o trajeto. E chegou aqui já bem estável e está aos cuidados do cirurgião agora. Quantos disparos levou? Foram três, três projetos de arma de fogo e um em tórax, transfixando, outro em membro superior direito e outro no pescoço, pegando inclusive a carota. Paz, meus senhores, de sexta-feira até segunda-feira à noite, mais de 40 entradas no Hospital de Emergência e Trauma, Senador Humberto Lucena, com vítimas de arma de fogo. Mais de 40, sexta, sábado, domingo e hoje, segunda-feira, já são mais de 40 entradas. Desta feita, vindo de Pintimbu, o Williams Rodrigues de Santana, de 34 anos, levou três tiros e foi conduzido aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, Senador Humberto Lucena. Para o caso de polícia, repórter Ilomar Arruch.